Olá, como vai? Deus abençoe você, que alegria que você está aqui no nosso canal. Eu entendo que em alguns momentos da vida, em virtudes de inúmeras situações, inevitavelmente, por causa da nossa natureza humana, nós acabamos alimentando pensamentos não muito honestos ou não muito bons, que invadem nossa mente, invadem muitas vezes nosso coração e nos faz muitas vezes imaginar coisas que, talvez como um cristão, uma pessoa do bem, seriam inimagináveis ou impensáveis, não é verdade? Mas, simplesmente, esses pensamentos funestos, ruins, nada honestos, invadem o nosso coração e, enfim, tomam conta da nossa mente e isso, consequentemente, nos faz trazer, assim, à nossa vida, desejos e vontades que nos se coadunam com a nossa natureza. Não é verdade? Eu sei que você está vivendo esse drama e é por isso que eu te convido a juntos colocarmos o seu pensamento, colocar o seu coração, colocar a sua vida diante de Deus. Por isso, requiem o seu coração e vamos juntos fazer uma prece pedindo que o Espírito Santo de Deus seja derramado na sua vida, na sua consciência, que você possa ser purificado desses pensamentos e dessas vontades e desejos que não são adequados à sua natureza de filho e filha de Deus. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos nossos fiéis e acendei-lhes o fogo do nosso amor. Enviai, Senhor, o nosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Prazer, Senhor. Amém. E o coração deste teu filho e tua filha, a purificação e a paz. Tudo isso nos pedimos. Emano Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.